Fala, galera. Aqui sou eu, né? Professor Alexiano. Hoje eu trago vocês a correção do PET2. 2021, quarto ano, história, semana 4, né? Antes de começar a correção, se inscrever no canal, quarto ano. Estamos chegando a 200k, né? Bora ajudar, professor, aqui. Chegar a 200 mil inscritos, hein? Se inscreva no canal e sem parar. Deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo. Todo mundo é do quarto ano, né? Grupo de WhatsApp da sua escola. E ativa o sininho. Bora lá, quarto ano. Garantir aquele 10 é um história, semana 4. Vem comigo. Semana 4, idade temática, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Tema, nomadismo, né? Apresentação. Nomadismo. Há um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa. Denominando essas pessoas como nomads. Essas pessoas não se dediscavam a nenhum tipo de melhoria para a sobrevivência, então se alimentavam daquilo que a natureza podia lhes oferecer. Conforme a alimentação ia acabando, os nomads se deslocavam para outra região onde teriam melhores condições de vida. Isso acontecia rotineiramente conforme a alimentação acabava. Atividade 1. Escreva com suas palavras a definição de nomadismo descrito nos textos acima. Então, né? Eu peguei a definição aí no patch, vocês têm que formular isso aí com a palavra de vocês, tá? Nomadismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa. Denominando essas pessoas como nomads. Beleza? Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral para o professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o patch e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí para o Yeren, Kennedy, Ulisse Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de patch. Noite, você conhece grupos nômades no nosso século? Acha que existe ainda hoje? Resposta pessoal, né? Eu conheço sim, né? E acho que existe sim, né? Porque existe sim, né? Como exemplo que eu estou dando para vocês é os ciganos, né? Então vocês podem botar outros exemplos aí também. Conheça povos ainda nômades em pleno século XXI. Por milhares de anos, os povos nômades não fiquem em um lugar fixo, povoar as mais diversas e remotas regiões do planeta, vivendo da caça, criação de animais e outras atividades. O nomadismo ainda é realidade nos dias de hoje para alguns grupos étnicos. Obviamente que essas mudanças climáticas e econômicas alteraram a rotina desses povos, mas alguns grupos conseguiram manter parte de seus traços culturais milenares. Ciganos, uma das minorias étnicas mais marginalizadas do mundo. Os ciganos foram perseguidos desde a chegada do grupo étnico na Europa, no período da Idade Média. Em plena época de domínio da Igreja Católica no continente, eles eram considerados diabólicos e pecaminosos, especialmente por causa do estilo de vida, vestimentas, espiritualidade e também por ser um povo bastante festeiro. 3. Em sua cidade, você já presenciou acampamento de ciganos? O que chamou sua atenção? Então, resposta pessoal, né? Sim, já presenciei. Ah, sei lá, chamou atenção os vestimentos dele. Ou não, não presenciei. Então, não tem nada como chamar atenção, né? Esse é o tipo de resposta que vocês têm que dar. Na Idade 4, o autor afirma que são uma das minorias étnicas mais marginalizadas do mundo. Os ciganos foram perseguidos. Você concorda com ele? Por quê? Eu concordo sim, né? Pois eles eram perseguidos pelos seus estilos de vida, espiritualidade, etc, né? Então é isso, gente. Mas final de correção de PET 2, 2021, quarto ano, semana 4, história. Engrandiu aquele 10ão em história? Quarto ano da semana 4 de ciências, português, geografia, está tudo aí no playlist, hein? Bora garantir aquele 10ão, hein? Só o professor aqui que salva a pele de vocês, né? E se inscreva no canal. Estamos chegando a 200k, hein? Bons estudos.